Dando continuidade então, iniciamos a segunda parte da videoaula. Então aqui na classe Contact, nós vamos deixar ela pronta para o uso do hibernate. Então adicione a anotação Entity do pacote JavaX Persistence e também a anotação Table do mesmo pacote. Vamos colocar aqui o Name, que vai ser o nome da tabela, como Contact, Contacts. Ok, vamos implementar a interface Serializable, adicionar o ID. E também o mecanismo de geração de chaves, quando a gente salvar alguma coisa no banco de dados. Certo? Como a gente usa uma SQL, o tipo vai ser o Auto. E aí a gente vai ter um private int id, um private string first name, um string last name, um outro atributo do tipo int, que será age. Agora, vamos gerar aqui os métodos getter e setter para todos. Selecione apenas a opção ID. Ok. Então a nossa classe de entidade, está presente. Pronto. Salve a classe. Vamos criar um novo pacote chamado DAW. Vamos adicionar uma interface, que será o ICONTACT DAW. Em ICONTACT DAW, vamos aqui adicionar o Serializable também, para garantir que só uma entidade serializada tenha acesso. Ok. O primeiro método que nós vamos adicionar será o método SAVE, que terá como parâmetro SAVE, um CONTACT, um CONTACT. Vamos adicionar também um método LIST, que vai retornar os CONTATOS. Nossa importação aqui do JavaUtilLIST. Vamos adicionar esse método de FIND, de UOL. Vou adicionar um outro método que vai retornar um único CONTATO por NOME, FIND BY NAME. E aqui teremos dois parâmetros, o FIRST NAME e também o LAST NAME. E por fim, uma lista de CONTATOS, FIND BY FIRST NAME, que terá como parâmetro o FIRST NAME. Então, essa é a nossa interface. Salve. Vamos adicionar a nossa classe concreta agora, que vai ser CONTACT DAW. Implementando a interface e CONTACT DAW, passando aqui a nossa classe CONTACT. OK. Gere os métodos. Aqui os quatro métodos. O Hibernate gera algum código aqui, por conta própria. A gente não vai utilizar. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Adicionar a anotação REPOSITORY do Hibernate. Também a anotação TRANSACTION, para o Hibernate gerenciar as transações. Agora, vamos fazer a injeção da dependência SESSION FACTORY. Vamos chamar de FACTORY. OK. E agora, para a gente fazer o SAVE, vamos usar o método GETCURRENT SESSION. Ponto SAVE, passando o nosso contato com o parâmetro. O próximo método a ser implementado, vai ser o FINDWALL. Vai ser o retorno FACTORY. FACTORY. Também o GETCURRENT SESSION. Ponto CREATE CRITERIO. CONTACT.CLASS. Ponto LIST. Salve a classe. Os outros dois métodos a gente implementa mais a frente, OK? Quando a gente for realmente precisar deles. Agora, a gente pode criar um novo pacote, uma nova classe, que vai ser o nosso CONTROLLER. CONTROLLER. E a classe vai ser CONTACT CONTROLLER. No CONTROLLER, adicione a anotação CONTROLLER. E também a anotação REQUEST MAPPING, que vai ser o nosso valor padrão da nossa URL. CONTROLLER. Que será CONTROLLER. Que será CONTACT. OK? A gente pode adicionar aqui também já a injeção de dependência do nosso DAO. OK? Salve a classe. E na videoaula seguinte, nós então vamos dar continuidade aqui ao código da classe CONTROLLER. até lá. Tchau. Tchau. Tchau.